Isso aí, amiguinhos, e continua a maratona da segunda edição do Show Livre Day, oito horas ao vivo aqui com as bandas mais bacanas que se inscreveram nessa edição, olha só. E prontinhos aqui para atacar, eu tenho a banda Star 61. Star 61. Perdi o amor que me restava, não sei mais quem eu sou. Desperdicei meus sentimentos, criei palavras. Criei um mundo de cores de verdades. Oito horas ao vivo. Não sei mais o que é o amor. Encontrei toda a verdade e ela se chama. Não sei mais o que eu sou. Agora vivo entre certezas Caminhando E descontrole Sei que acertei Talvez sei que errei Sei que me encontrei Pra te perder Descobri que sou eu próprio Não sei mais o que é o amor Encontrei toda a verdade E ela te chama Oh 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 Música Perdi o amor, o que me restava Não sei mais quem eu sou